Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo super legal com os meus amigos, a Pedra e o Wagner do The Voice. Oi gente! E gente, vai ficar muito legal mesmo, tá bom? Dentro dessa caixa aqui tem 15 batalhazinhos que a gente não viu, com palavras. A gente tem que adivinhar a letra de uma música, essa palavra. Vou dar um exemplo, a palavra casa. Era uma casa muito engraçada. A gente tem que adivinhar em 5 segundos. 5 segundos. E quem não adivinhar... Leva batonzada de batom rosa. E depois, quem fizer mais ponta, leva a Rafa pra casa. Pelô, mexe bem esse negócio, vai. Tá, eu pego, né gente? Rafa vai pegar um bilhetinho e a palavra que tiver aí eu tenho que adivinhar a música em 5 segundos. Gente, a palavrinha já está aqui. Tão vendo que eu já não vou levar a primeira. Vai. Wagner, festa. 1, 2... Hoje é festa lá no meu café. Pode aparecer. Bora, bundaré. Ah, moleque! Nossa, meu coração gelou. Agora o Wagner pega pra pérola, mexe bem. Ó, cabelos. 1, 2, 3, 4... Cabelos? 5, 5, 5, 5, 5... Índia, seus cabelos não são caídos. Negres como a noite que não tem luar. Ó, ó. Aqui na cara da pincela. Vou batonzar todo mundo agora. Dá uma na testinha assim, ó. Isso. Legal, obrigada. A Sabrina Sato, só que meio... Pérola, faz sua vingança, vai. Ah! Mexe bem aí agora, minha vida. Mexe. Rafa. Sapo. 1, 2, 3, 4, 5... Ah! Olha isso, gente! Vitor e Léo. Que vida boa! Oh, 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 que vida boa! Sapo caiu na boa! Só eu no caminho do meu setão... Acho que já tá bom, né? Pode fazer maior. Não, não! É igual, Wagner. Tá igual ou não? Não, o seu tá maior, tá maior. Só duas são menaçadas? Agora só eu de novo. Minha vida é andar por esse país. Até que alguém descubra uma palavra aí, pinte meu. Caramba, é que é... Isso! Nosso cérebro parece que buga. É só, Wagner. Gente, eu gravei essa música no meu canal. E vai estar aqui embaixo também, nas inscrições do vídeo. Vou pegar o lado fundo do poço. Ai! Alguém quiser me doar uma calça? Tô aceitando, viu? Vai, Wagner. Sol. 1. O sol já raiou! O que é essa, gente? A alegria maior é o que está, faz. Olhe para essa luz. Nunca escutaram? Não! Sério? Ó, valeu, produção! Valeu não? Não? Valeu. Aê, valeu! Pode pesquisar aí, eu lembro. Tá vindo ensinando essa música ainda. Que veleca! Sim, Raul, vamos ver esse vídeo. Já era! Olhar! Um, dois, três, quatro... A primeira vez que os meus olhos se viam no seu olhar... É a música! Não tive a intenção de me apaixonar... Mera distração... E já era momento de se gostar... Oxi! Vai, gente! Trova! Toma, pérola, foi muito bom. Ah! Agora, dá o batom que eu tenho certeza que ela vai errar de novo! Não! Pararata! Rafa! Coração! Meu coração! Nossa, não deu nem tempo, deu conta! Ai, que droga! Porque... Ah! Pate feliz quando te ver... E os meus olhos ficam sorrindo... E pelas ruas vão te seguindo... Mas mesmo assim, foges de mim... Chocolate! Wagner, um, dois, três, chocolate! Chocolate? Um, dois... Aquela dação de Júnior! Três... Quatro... Terra com sabor de chocolate... E cheiro de terra molhada... Era uma vez... Desculpa, gente! A riqueza conta simplicidade... Foi sem querer! Uma brigando pra outra... Opa! Errou a letra! Opa, marca mais um pouco pra mim! Gente, é mostrando, não é? Uma mostrando pra outra... Opa! Batou no barco! Eu falei! Ah! Meu Deus! Brau! Meu Deus! Opa! Eu disse que tava errada! Cadê o batom? Mas eu falei a música, pelo menos! Olha! Bem coloridinho! A cor do verão! Eu... Eu... Eu quero ler! Amarelo! Um! Numa folha... Foi isso que eu falei! Não, não, não! Ela deve ter ouvido! Não ouvi! Amarelo! Vai, gente! Agora é a Rafa Gomes! Ai, para! Para! Ai, você me deu uma zuninha! Dá o batãozinho! Tira a palavrinha pra ela! Ai, Deus! 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 Rafa! Herói! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Vai, vai! Dá um sorriso! Ô, louco! Ficou linda, amiga! Calma, que eu preciso terminar! Maravilha, gente! Tá com medo de errar agora! Próxima! Vai, Rafa! Agora você tem a oportunidade de poder... ...esfregar na cara do Wagner! Como você tá se sentindo? Muito feliz! Wagner, cavalo! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah! Agora eu era herói! E o meu cavalo só falava em queis! Ai, querido! Que divo! Gente! Só aqui, ó! Só pra você apresentar! Tá muito... Ai! Palavras! Um, dois, três, quatro... Palavras, Atenas, palavras... Mais, tem que ser mais! Tem que ser mais! Palavras, ao vento... Para! Eu vou acertar! Eu vou acertar! Eu vou me ligar do Wagner de novo! Rafa! Suor! Um, dois, três, quatro, cinco! Bugou! Pé! Nem eu sei você com suor! Eu não sei você com suor! Suor, não sei! Suor? E hoje, o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de que tudo entre nós, o amor vivido E aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor! Pérola, sobrancelha ou nariz? Não, não! Sobrancelha ou não? Sobrancelha! Sobrancelha vai demorar pra tirar! A minha boca também! Ah! Tá no sentido da mulher maravilha! Nossa! Que lindo! My house! Tá linda! Eu vou me vingar bonito do Wagner! Mas bem bonito! É pra mim? Eu vou aceitar! Eu vou aceitar! Eu falei isso da última vez! Wagner! Manda! Hoje! Um! É hoje! É hoje! Hoje você não me escapa! Hoje vai ser meu brinquedo! Hoje! Te pega! Gostoso! Hoje! É hoje! Valeu! Ai! Dona Pérola, sube isso! Nossa, eu vou mandar! Ela já vai acertar! Amor! Um! Dois! E os anjos cantam! Nossa, amor! Oh! Eu tô com medo! Minha barriga tá doendo! Montanha! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Faz assim, então! Faz num olho e eu faço no outro! Cuidadinha! Minha mãe... O importante é ela ficar seca! O primeiro lugar fica com... Pérola Crepaldi! Palmas pra ela! Em segundo lugar fica com o gato da parada, o moleque mais bonito do Planeta Terra, Wagner Barreto! E o terceiro lugar... Rafa Gomes! Eu tô parecendo o Coringa! Sigam as nossas redes sociais! A minha rafagomes.oficial no Instagram! Oficial Wagner Barreto no Instagram! Pérola Crepaldi, underline oficial no Instagram! Aê! Gente, já tá todo limpo, né? Mó, viu? Bom, gente, essa nossa brincadeira foi muito legal! E se vocês gostaram, curtam, compartilhem! E não deixem de seguir as nossas redes sociais, beleza? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!